Você ainda não comprou o seu PES 2021 ou FIFA 21? Corre que a hora é agora! A loja Nova Era Games está oferecendo os dois jogos pelo menor preço da internet. Mas lembrando, ando que é por tempo ilimitado. E também não se esquece de utilizar o cupom MANUELBA21 para conseguir um desconto ainda maior. Acesse o primeiro link na descrição e garanta já o seu. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês mais um episódio, nosso segundo episódio. Aqui da nossa Master League com o Red Bull Bragantino, né pessoal? Red Bull Bragantino, vocês curtiram pra caramba o primeiro episódio. Eu dou bastante visualização aqui no canal, então eu trago já no dia seguinte o segundo episódio. Estamos aqui, pessoal, estamos aqui na nossa tela inicial, no nosso menu inicial. Vocês deixaram algumas opções de contratações para nós fazermos para a nossa equipe, principalmente para o meio atacante. Mas o que acontece? Muitos de vocês falaram que vale a pena eu vender o Edmar Fraga. Então, eu mesmo fui por conta própria e procurei alguns laterais esquerdos para nós estarmos contratando também para repor a posição. Então, aqui o Edmar Fraga está oferecendo um pouco mais do que ele vale. Mas pela idade, vocês falaram que vale a pena vender ele por 3 milhões de reais. Então é isso que eu vou fazer. Mas antes eu quero falar um negócio, né cara? Porque eu esqueci que seria só um mês de transferência. Então, olha cara, já está chegando. Inclusive, nós estamos no time de ganhar transferências. Exatamente, nós temos um dia para fechar tudo que nós temos que fechar, né velho? Vou mostrar aqui para vocês as opções que vocês me deixaram para nós contratarmos aqui de meio atacante. Eu vi algumas boas opções, né galera? Vocês mandaram muitos jogadores promissores, mas vocês sabem que jogadores promissores não dá para contratar no PES. Porque o PES dos jogadores promissores são muito caros, né velho? São muito caros, então vamos ter que ver uma opção um pouco mais experiente. E entre as opções que vocês me deixaram, né pessoal? Eu curti bastante o Nenê, né cara? O Nenê, eu curti bastante a opção dele. Porque ele já é, tipo, 39 anos. Mas ele é um bom jogador experiente. Nós já temos um time repleto de jogadores promissores, de jovens promessas. Então eu acho que seria interessante trazer um jogador experiente do nível do Nenê que ainda está arrebentando para a nossa equipe, né cara? Sem falar que o valor dele é muito menor, né cara? O problema é o time querer liberar ele, né cara? Mas eu vou tentar aqui de qualquer forma. Ele também não ficou impressionado, então vai ser muito difícil nós conseguirmos trazer ele, né velho? Mas eu vou enviar aqui, de qualquer forma, vamos ver outras opções. Ah é, e vai avançando, né cara? E vai avançando o tempo. Vamos ver se nós conseguimos fechar com um meio atacante. Se nós conseguirmos aí, se nós vamos para o lateral. Antes, é claro, de vender o nosso, porque senão vamos ficar sem opção. Tá, eles aceitaram pelo Nenê, 5 milhões de reais, 3 milhões de salário. Eu já achei sensacional, né pessoal? Sensacional, porque eu já achei que eles não iriam aceitar. Então é um valor bom, já que nós temos 83 milhões de reais para gastarmos. E um jogador do nível dele seria sensacional. Mas é claro, vou tentar outras opções aqui antes de fecharmos com ele. Outro jogador aqui é o Rodriguinho, né mano? Vamos aqui, ó, ver a opção como o Rodriguinho, 32 anos, o over maior. Então é uma opção melhor para nós trazermos. Só tem que ver o valor dele mesmo, que já é um pouco mais alto, né cara? Um pouco mais alto e difícil do Bahia também querer liberar, né cara? Boa, vocês podem ver ali que ele está favorável a estar com a nossa equipe. Ele quer vir para o nosso time, o problema é o Bahia aceitar a nossa proposta. Eu acho que é um bom dinheiro, 19 milhões, então vamos enviar aqui. Vamos ver, é claro, qual está mais em conta, se o Nenê ou o próprio Rodriguinho. Último dia de análise de transferências. Vamos lá, o capítulo 1 vocês não viram, né? Porque acabou passando aqui quando eu estava encerrando o episódio passado. Mas é basicamente naquela transferência do Alex Alves, o nosso terceiro goleiro, né mano? Que o outro time está querendo oferecer 160 mil. Mas como eu falei para vocês, eu não vou vender, não vale a pena. O nosso terceiro goleiro é bom ter como opção um terceiro goleiro. E também isso daí não vai agregar em nada esse valor para o nosso time. Beleza, falhou a negociação do Rodriguinho, então até o momento só temos o Nenê aqui como opção. Vou tentar mais alguns jogadores. Sim, galera, me enviaram o Ganso. Sim, o Ganso também. Podem ver que só jogadores experientes, né cara? Só jogadores experientes que nós estarmos tentando aqui também trazer. O Ganso é um pouco mais novo do que o Nenê, 8 anos, pouquinho, né cara? E tem uma idade, e tem um overall bom também. O Nenê eu acho que daqui só vai começar a decair, né velho? E o Ganso não, o Ganso talvez consiga manter esse overall por mais alguns anos. E sem falar que ele pega em muitas posições. Então é interessante também. Bom, podemos pagar a rescisão dele, já que se nós oferecermos menos, provavelmente o Fluminense não vai aceitar. E ele dificilmente também vem para a nossa equipe, né cara? Ele também não quer que aumente a multa rescisória. Então eu vou tentar oferecer 3.715.000, vamos ver se ele aceita, né mano? Se ele aceitar, ele vem para a nossa equipe, já que a rescisão já vai cobrir pelo que o Fluminense aceitaria receber por ele. Sim, no caso, o Ganso aceitou, né pessoal? O Ganso aceitou ser contrato pelo nosso time aqui, ó. 3 milhões a mais do que o Nenê. Bom, eu acho que até vala mais a pena, porque os dois pegam na mesma posição e tal, nas mesmas opções. Mas o Ganso é um pouco mais versátil, né velho? Do que o Nenê, tem mais do que mais de passe rasteiro, passe alto. Ele é clássico no Camisa 10, né velho? E eu acho que seria interessante trazer o Ganso, né cara? Será que seria interessante trazer o Ganso? Eu acho que mais do que o Nenê, né velho? Porque o Nenê tem 39 anos, o Ganso tem 31, né velho? E olhando aqui no geral, o Nenê é mais equilibrado em todos os setores. Mas eu acho que nos principais, que é um passe alto, passe rasteiro, um controle de bola e uma condução de bola, o Nenê, o Ganso é melhor, né velho? Então eu vou analisar aqui, eu acho que realmente é de fato melhor nós trazermos o Paulo Henrique Ganso para a nossa equipe, né pessoal? Então o Ganso tem a nova contratação do Red Bull Rock, que eles curtiram, preferiam o Nenê? Eu acho que o Ganso vale mais a pena, principalmente pela idade, né velho? E por estar valendo apenas 3 milhões a mais. Eu preferiria trazer o Rodriguinho, apesar do valor pedido por ele, mas infelizmente essas negociações fracassaram, Então vamos contratar o... Tá, mano, é brincadeira, eu não tinha visto o orçamento de salário, o orçamento de salário está minúsculo, então não podemos contratar ele. Quer saber? O salário dele está... Mano, 4 milhões, velho, eu vou ter que liberar jogador pra caramba pra conseguir trazer ele. 3 milhões, então eu vou tentar ver aqui se nós conseguimos liberar alguns jogadores pra conseguir contratar ele, porque o nosso time está cheio de jogador e eu não vou usar a maioria, então vamos ver aqui. Bom, Clayton, nós também recebemos propostas por ele, né cara? Ele tem 23 anos, tem o overall 74, então eu acho que não é bom vender ele agora, né cara? 10 milhões, eu acho que podemos fazer ele valorizar mais, só que daria uma bela aliviada no nosso orçamento salarial. Mas vamos ver aqui algum outro jogador que não tenha muita utilização, que tenha um salário um pouco mais alto. Bom pessoal, vendo aqui, temos muitas opções para o ataque e o Morato tem o overall 69, e não utilizamos essa posição que ele joga, então eu acho que eu vou liberá-lo, né galera? Eu vou liberá-lo, ele tem um salário um pouco alto, né cara? E é claro, ainda não vai dar pra nós contratarmos o Ganso, mas eu vou tentar liberá-lo aqui pra dar uma aliviada na nossa folha salarial. Podemos também até trazer algum jogador da base e tudo mais, mas eu acho que vale a pena liberá-lo, né cara? Vale a pena liberá-lo e esses outros jogadores aqui que não tem lá muito uso no meu time, né mano? Pronto, temos 3 milhões e 63 mil, vou tentar liberar mais um desses daqui de baixo, né cara? O Leandrinho aqui, que tem o overall 67, 22 anos de idade, ele é bacana sim, mas eu acho que podemos usar mais o Ganso, né cara? Usar mais o Ganso, que eu acho que é um jogador dele como precisamos, né cara? E ele recebe mais do que essas outras opções aqui acima, né cara? Então o salário dele tá meio alto, então eu vou também liberar ele, e a gente vai recompondo com os jogadores da categoria de base. Pronto, temos agora uma folha salarial de 4 milhões e 43 mil, né cara? Eu acho que é um absurdo isso no PES, vocês não conseguirem balancear, porque temos muito orçamento de transferências e não conseguimos balancear como é no FIFA. Mas fazer o que, né cara? Vamos aqui então contratar o Ganso, né velho? Vamos contratar o Ganso, aqui vamos ficar com uma folha salarial de 68 mil, mas eu acho que fechou, né pessoal? Acho que fechou o Ganso, eu acho que é o que mais nós precisávamos, né? Trazer um jogador experiente como ele para armar as nossas jogadas. Agora vamos ver se ele vai conseguir corresponder, né? Coisa que ele não tá conseguindo muito bem nas últimas equipes que ele passou. E aqui ó, Red Bull Bragantino consegue sim fechar com o Meia Paulo Henrique Ganso, né cara? Nossa nova contratação, esperamos que ele corresponda, né cara? Espero não ter feito caquinha, não ter feito cagada, mas eu acho que foi em conta para nós. Tanto o valor que a gente pagou, quanto o valor salarial. Vamos só prosseguir aqui, né pessoal? Vamos manter essa equipe, vocês falaram para eu vender o Edmar Fraga, só que não vai dar tempo de conseguir vender e trazer uma opção melhor para recompor a sua posição. Então vamos para a segunda fase, o jogo de volta, né cara? Já a nossa estreia do nosso jogador, Paulo Henrique Ganso. Vamos aqui editar o número dos jogadores. Ganso tá com a camisa 22, né velho? Eu acho que seria bacilo dar a 10 para ele, porque o Claudinho é o craque da equipe, né cara? Então eu acho que é bom nós darmos a 15, né cara? Vamos dar a 9 aqui para o Ítalo, que ele é o nosso atacante titular. Vamos dar a 15 para o Paulo Henrique Ganso, ele vai jogar com a 15 aqui na nossa equipe. E ó, já vai estrear aqui como jogador titular, né velho? Vamos aqui, essa é a nossa escalação para o jogo, né pessoal? Todo mundo com setinha regular, setinha boa para cima. Então eu acho que sim que dá para nós vencermos, sim cara, o jogo de volta. Como vocês sabem, lá na casa deles, nós, infelizmente na nossa casa, nós não conseguimos a vitória. Empatamos em 0x0 o primeiro jogo, então temos que nos superar e vencer aqui na casa do adversário. Então vamos em busca da vitória, porque 1x1 já dá boa para nós, né cara? Então vamos fazer um gol e jogar com tranquilidade. Porque se nós fizermos um gol, eles tem que virar o jogo para se classificar. Então vamos em busca do primeiro gol e depois dar uma fechada na casinha, não poder tomar dois gols, porque aí sim nós já garantimos na próxima fase. Olá amigos, boa noite a vocês, todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo... Tá aí o mais novo contratado do Red Bull Bragantino, o Paulo Henrique Ganso. Infelizmente o único que nós conseguimos trazer nessa minha embaraçosa carreira, né cara? Muitos de vocês falaram isso, mas sim, né mano? Eu não sabia que teria apenas um mês de contratações de jogadores, mas sim, pelo menos conseguimos nos reforçar no último dia de janela e trazer um grande reforço para a nossa equipe. No geral, nossa equipe está bem distribuída, bem equilibrada. Só achei mesmo que poderíamos trocar, vender o Edmar Fraga e trazer o melhor. Até um goleiro, porque recebemos uma boa proposta de venda do Clayton, mas eu acho que ele ainda sim consegue dar gás, né cara? Vamos ver a atuação dele, se ele consegue corresponder, porque senão ainda nós teremos que optar pelo Júlio César, nosso também excelente goleiro reserva. Vamos lá, vai rolar a bola aqui no estádio do CSA. Bola rolando, atendendo a pedido de vocês, é claro. Eu desliguei a Facecam aqui na hora da partida para não atrapalhar, né mano? Então só quando nós estivermos no menu, eu deixaria a Facecam, tranquilo? Então vamos lá! Vamos lá, já consegui roubar a bola. Lá vem a equipe do Bragantino. Nossa, mano, esse é o problema, velho, esse é o problema. Os meus jogadores desde a primeira partida estão errando passes muito fáceis, que não pode errar. Lá vem o Red Bull Bragantino. Mais uma vez para o ataque. Bola no Ganso. Está passando. Conseguiu a batida e a bola vai para fora. Que chance já tivemos aqui com o Paul Henrique Ganso. Quase a Marcos, seu primeiro gol na Bela. Jogada trabalhada da equipe do Red Bull. Cortou e bateu de esquerda, sua perna predominante, mas infelizmente ela passou raspando a trave. Lembrando, lembrando, estamos jogando aqui no nível estrela, né, pessoal? Vamos, é claro, colocar um jogador aqui para ver se ele consegue tirar, não atrapalhando o goleiro. Lá vem para a cobrança e a bola fica na barreira. Vamos aqui agora que ainda tem chance, tem oportunidade. Bola na área de cabeça. A bola vai para fora. Felizmente não conseguiu finalizar bem. Olha a bola enfiada. Saiu bem o goleiro Clayton, não dando a chance do jogador do CSA finalizar. Vamos, vamos tentar agora um ataque. Vamos tentar mais um ataque. Começamos bem a partida, mas infelizmente perdemos o ritmo, né, velho? Agora vamos aqui que agora tem mais uma oportunidade. Olha a bola no meio, mas... Cara, a marcação do CSA está certinha. Está até melhor do que o ataque deles, né, cara? O ataque deles não estão tendo dificuldade para parar, mas entrar na defesa que é o problema. Bola na área. Sobe de cabeça. Olha a bola sobrando aqui. Matheus Jesus! Ficou na defesa, ficou na barreira. Fica que agora é mais uma oportunidade. Não está impedido, não. Cruzamento na área de cabeça! Gol do Red Bull Bragantino! Nosso Camisa 9 Ítalo já abre o placar aqui no jogo de volta da Copa do Brasil. De cabeça no seu melhor estilo, né? Já consegue sim fazer o gol e o nosso primeiro aqui na competição. Nosso artilheiro. Eu dei a Camisa 9 para ele. Sabia, sentia. Sabia que ele tinha faro de gol. Subiu sozinho. E conseguiu meter a testa, né? Ele botaram no fundo da rede. Agora o Red Bull Bragantino está com um. Agora é só não tomar dois gols que nós conseguimos a classificação. Lá vem o CSA no último minuto do primeiro tempo. E a Crespo consegue tirar de cabeça. Olha a bola sobrando. Olha a batida. E mais uma vez fica na defesa. Tira o perigo. Tira o perigo que já passou os acréscimos. É só espanar que acaba, velho. É só espanar que acaba. Não pode tomar o gol no finalzinho. Vamos lá. Cada um no seu. Cadê a marcação? Cadê a marcação aqui no meio? Olha a batida. E mais uma vez fica na defesa. E o juiz acaba o primeiro tempo. 1 a 0 para a equipe do Red Bull Bragantino. Estamos conseguindo a vitória. Suada vitória. No final do primeiro tempo conseguimos marcar o gol. E por enquanto estamos nos classificando. Jogamos melhor? Não. Infelizmente sofremos mais. Principalmente nesse final. Com muitas finalizações para o lado do CSA. Mas nós, por exemplo, conseguimos aproveitar. A chance que tivemos. E é o que importa. O time está jogando bem. Então vamos mantê-lo para a segunda etapa. Depois eu faço alguma alteração dependendo do cansaço. Que drible de corpo do Claudinho. Fez bem o corta-luz. Agora vai na massa. Vai no corpo. Vai entrando na área. Recuou. Olha a batida. Para fora. Mais uma finalização do Paulo Henrique Ganso. Quase, quase marca o seu gol. Está estreando bem, velho. Está estreando bem. Está procurando o jogo. Boas finalizações. E só não está fazendo o seu gol. Seu primeiro gol pela equipe por azar. Porque está aparecendo para o jogo. E está sendo um dos destaques da equipe nesse jogo. De cabeça consegue tirar. E a falta era nossa, cara. A falta era nossa. Eu pensei que a falta seria do adversário. Mas não. A falta é nossa, velho. Claudinho é o melhor cobrador daqui. Eu até tentava dar uma chance para o ganso. Mas é melhor mantê-lo na cobrança. Lá vem Claudinho. Na cobrança da falta. Infelizmente pegou na barreira. Achei que eu tinha dado a força ideal. Mas a bola sobrando. Cortou. Legal. Cortou bacana. Atrasou. Na área de cabeça. Não devia ter batido de primeira. Devia ter dominado. Ganso mais uma, né, cara. Mais uma tentando marcar o gol. Uma bela jogada da nossa equipe. E por pouco que o gol não saiu, né, velho. Eu devia sim ter dominado. E não tentado de primeira. Porque o ângulo ali já não favorecia. Que bola. Deixou passar. Claudinho. Ganha na velocidade. O zagueiro está na cola dele. Pode estar aqui a atrasar. Olha a batida para o gol. Gol. Do Red Bull Bragantino. Mais um dele. O nosso artilheiro. O Ítalo marca o seu segundo gol na partida. Se posicionando muito bem. Bem demais. E conseguindo finalizar com precisão no cantinho do goleiro. Novamente no replay para você. Excelente jogada individual do Claudinho. Eu atrasei. Ele dominou e bateu no cantinho. Praticamente decretando a nossa classificação, né, cara. Decretada a classificação do Bragantino. Agora, se o CSA quiser se classificar. Quiser ir para a próxima fase. Vai ter que fazer três. Sim, porque só dois não basta. Agora, o Red Bull Bragantino está com dois, né. E o CSA está com nada. Está com zero. Também no placar somatório. Olha a bola no meio. E o Clayton faz uma bela defesa. E eles ainda vêm. Que bola enfiada. Será que vai chegar? Chegou, chegou. Mas não conseguiu evitar a saída. O Ganso aqui está cansado, né, pessoal. Estreou bem. Jogou bem. Mas eu acho que é bom tirá-lo, né. Porque não posso sofrer o risco de lesionar. Já perder ele na primeira partida. Porque eles só sabem como o Ganso é, né, velho. Sabe como o Ganso é. Então não vamos arriscar. Ganso jogou bem. Estreou bem. Fez uma bela partida. E vai saindo. Eu segurei ali, né, cara. Segurei. O juiz deu vantagem. E vai tomar amarelo ali. William Correa. Podem ver aí. Eu apertei o X, né, cara. Não sei se na intenção de dar o bote e tudo mais. Mas o jogador segurou o adversário. E tem falta perigosa, né, cara. Perigosa. Não devia ter feito isso que eu fiz, né, mano. Mas vamos lá. Está até deixando o jogador aqui. Vem, Rafinha, na cobrança. No travessão. O goleiro só assistiu. E tenta novamente o CSA e o nosso zagueiro muito bem posicionado. Corta o passe. Agora lá vem. Olha o Red Bull Bragantino. Olha a bola aqui embaixo. O Arthur bateu para o gol. O goleiro fez a defesa. Era para fazer mais um ali. Mas infelizmente ele errou o domínio. E o juiz apita. Fim de jogo. Vencemos por 2x0. A equipe do CSA. Estamos classificados para a próxima fase. Estamos nós. Não é quartas de final ainda. É oitavas de final da Copa do Brasil. Iremos pegar o equipe do Santos. Que goleou a equipe do Figueirense. Adversário duríssimo. Teremos pela frente, né, cara. Temos que botar marcação serrada em cima do Dimarinho. Pessoal, aqui estamos nós novamente. Vamos aqui avançar, né. Porque já temos a primeira partida da ida, né. A partida de ida da Copa do Brasil. E vamos jogar aqui contra a equipe do Santos, né, velho. Vai ser complicado. Vai ser duríssimo jogar com o Santos. Primeiramente entramos dentro de casa. Depois, lá na Vila Belmiro. Que vai ser ainda mais complicado, mano. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Acho que eu vou colocar o Ricardo Hiller. E deixar aqui como meia de ligação, né, velho. Vou até atrasar esses dois zagueiros. Porque não podemos tomar gol aqui dentro de casa, né, velho. Vamos aqui sim mesmo, né, pessoal. Vamos assim mesmo para o jogo contra o Santos. O Ganso jogou bem. Vou mantê-lo no time titular. Ele fez a diferença no nosso meia de atacante. Mesmo que não tenha feito gol. Teve ótimas oportunidades. Excelentes passes nos contra-ataques. Então, vou mantê-lo. Vamos aqui, então, para o jogo contra a equipe Santista. Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temporada. Uma boa, boa, agradável. Contém com o futebol aqui nos arreglos do estado. Já em campo, a coisa, novamente, o ferro-reiro. Está aí o time do RB Bragantino. Os dois equipes vêm entrando para o grande jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Adversário duríssimo. O RB Bragantino vai ter pela frente. Vai ter que se superar para conseguir vencer o time do Santos, né, velho. Lembrando que está no nível estrela. Então, não sei se vamos conseguir um bom resultado, né, pessoal. Mas vamos nessa, né, velho. Vamos lutar com unhas e dentes. Pelo menos não perdemos, nem tomarmos gol aqui dentro de casa. Vamos para o ataque agora. Matheus Jesus jogou. Claudinho Belo corta a luz. Joga na frente. Consegue ganhar na marcação. Agora vamos rolar na área. Rola na área. Para o jogador errado. Eu tentei rolar para trás para o Gans, mas infelizmente foi para o Arthur que não conseguiu fazer a finalização. Vamos que agora é o nosso contra-ataque mais uma vez. Nossa defesa está muito bem postada. Conseguindo, sim, intervir todas as finalizações. Olha que bola no meio. Batida bloqueada. Fim da primeira etapa. Por enquanto, jogo bem morno aqui no primeiro jogo da Copa do Brasil. É importante não tomarmos gol dentro de casa, mas é melhor ainda com o que fizemos gol, né, cara. Se vencermos por 1 ou 2 a 0, já vai ser fenomenal. Mas o 0 a 0 também não é um péssimo placar. O jogo está bem truncado, ou apenas uma finalização para a equipe do RB Bragantino, nessa qual não foi para o gol. O Santos ainda não teve chances claras de conseguir marcar o gol, mas a posse de bola, no entanto, está bem equilibrada. Tinha a bola no meio. Vamos que agora é mais uma oportunidade. Abriu eu bati. Nossa, que batida fraca. Ah, mano, estamos dominando aqui o segundo tempo, né, cara. Temos com muito mais posse de bola. Olha a bola no meio. Que passe do Ganso! Mais uma chance perdida da equipe do RB. Chutou para fora. O Rougue não pode errar, né, cara. Não pode errar. Eu fiz a finalização, só que o jogador, infelizmente, bateu dessa forma. Vamos. Vamos que agora é a nossa chance. Olha a bola no Ganso. No pé ruim. E o Vladimir pega. No pé ruim. Ele ainda conseguiu fazer uma excelente finalização. Fim de jogo. Jogo mono. Jogo lento. Não foi uma partida muito bonita aqui, que nós acompanhamos, né. Mas 0x0 na partida de ida da Copa do Brasil das oitavas de final. Agora temos que jogar fora de casa. Temos que decidir fora de casa lá na vila, né, mano. Vocês sabem onde o Santos é imbatível, né, cara. Se nós nos classificarmos contra o Santos, nós vamos pegar ou o Ceará ou o Flamengo. Então, olha que difícil, velho. O Flamengo deu 7x1 no primeiro jogo. Eu não vi quanto ele deu agora contra o Ceará. Mas dificilmente ele não se classificará, né, cara. Na vida real não venceu. Mas aqui pode vencer. Bom, pessoal, o episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ficou bem bacana, bem legal. Dois jogos eletrizantes aqui que tivemos contra a equipe do Santos, contra a equipe do CSI. Espero que vocês tenham curtido bastante. Ficou bem legal esse episódio. Vamos lá, deixa o seu like aqui abaixo. Vamos tirar bastante like. Se inscreve aqui no canal também. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô com o casaco aqui, ó, do Red Bull. O único produto que eu tenho, assim, Red Bull pra eu usar e tal. Então eu aproveitei pra usar aqui no vídeo. Vou tentar comprar uma camisa também do Red Bull Bregantino pra nós utilizarmos aqui também. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando, like, se inscreve aqui no canal pra ouvir os próximos episódios. Até a próxima e... Falou! 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 Tchau, tchau.